Seja linda! Bora dar um oi pro pessoal! Oi, pessoal! Tô aqui com a Belinha. Gente, essa semana a veterinária já falou com a gente que a Belinha precisa retornar com as quimios porque o tomo dela é muito grande, né, pessoal? E pra que ela não volte a sangrar novamente. Esse tumor precisa regredir. A gente precisa eliminar esse tumor logo, né, Bela? Pra ficar logo boa, né, Belita? Ficar logo curada de tudo. Então, pessoal, como já passou um tempo, né, da cirurgia eu vou estar levando a Belinha hoje pra tirar os pontos porque eu não levei antes também porque os pontos dela estavam bem inflamados, meu Deus. Ô, que amor, meu Deus! Os pontos dela estavam bem inflamados, pessoal. Então eu vou estar levando ela pra tirar os pontos. Gente, e também... Ô, amor, meu Deus! Gente, graças a Deus a Belinha já tá se alimentando bem, pessoal. Já tá fortinha. Tô empurrando comida da minha filha, né, Belita? Então, de fato, ela já tá aguentando, sim, fazer a quimio. E também, pessoal, nessa sexta-feira o pedreiro já vai vir pra dar o piso, né? Primeiro ele vai assentar o piso, cimento, no quintal pra depois fazer a casinha, né? O caninho e colocar o portão. Então, eu vou estar logo fazendo essa sessão de quimio porque a gente não sabe se a Belinha vai ter algum tipo de reação, né? Vai ficar enjoadinha. Então ela vai continuar ainda separadinha se ela sentir alguma coisa. E vai dar tempo dela se recuperar, né, da quimio. Porque quando o pedreiro for assentar vai ficar todo mundo aqui no hall, né, pessoal? Enquanto as obras estiverem em andamento. O pau vai quebrar aqui no hall. Então tá aqui até lá. É bom que se ela sentir alguma coisa ela já vai ter se recuperado. Vambora, Beleta, pra mais uma sessão de quimio que você é forte, você é guerreira. Bora! Vai dar tudo certo. Partiu, bora! Olha essa paciente como tá toda relaxada. Aí, gente, tá fazendo mais uma sessão de quimio. Bora, Beleta, bora, Belinha, gente. Mais uma sessão de quimio. Olha como já tá engordando o pessoal do time. Mais uma sessão de quimio realizada com sucesso, né, minha flor? Bora agora curar desse câncer pra ficar 100% curada, né, meu amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.